Uia, sem limite em cima ali ó, e o golinho aqui em baixo. Olha os quebrados do grupo aí. Hoje é que cê é o golinho. Hoje é que cê é o golinho. Hoje é domingo. O golinho tá por aqui pegado. Hoje é a Luquinha. Falou pra David Salles. Falou Breno, Volante. Breno Pet. A presa é diferente, viu? Tchau. 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 Tchau.